Donde é a diversão passar a outros niveles É... PK-XD Como não jogar PK-XD Uau, que universo bonito Beleza, vamos teleportar, né? Peraí, esquece como se joga Beleza, teleportamos Vamos pegar um veículo, né? Por que não? Vamos pegar um veículo bem pequeno, vai Meu Deus do céu, o que aconteceu? Vambora, galera, vambora Vambora, o que vai acontecer? Vambora, vamos pro robôzão, galera Vamos pro robôzão Eu acho que se não me engano, o robô só fica por aqui, né? Animão, burrão Vamos pra escola, não é verdade? Vamos pra escola, vamos pra escola Vamos pra escola, né? Por que não estudar, né? Vamos estudar Beleza, agora a gente chega aqui Agora a gente vai pegar o avatar do estudante Que é esse aqui Agora a gente senta na cadeira Como é que se senta, velho? Não tem estrutura pra brincar disso Como é que se senta? Calma aí, calma Como é que se senta na cadeira? Senta Ah, sentei Glória a Deus Beleza, vamos estudar Qual é a matéria de... Qual é a matéria? Você está certo? Bela matéria, viu? Gostei Não, vamos sair da escola Vamos sair da escola, né, gente? É que achar Pra que estudar, gente? Pra que estudar, velho? Pra que estudar, velho? Pra que estudar no ultrafuturo? Como você é burro, cara? Que loucura Como você é burro? Beleza Saímos daqui da escola Bacanudos Agora a gente vai fazer o seguinte Jogar o lixo no... Ai, caí Eu ia jogar o lixo no lixo Caraca PK-XD arrebeitou nessa árvore, viu? Parece manjericão Olha o bataco! Olha o bataco! Brincadeira, eu nem ensino Que é um manjericão